A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse momento Faremos o achamento das bandeiras Convidamos O prefeito municipal O senhor Luiz Antônio Cruelbore Para achar a bandeira do Brasil O tenente Celso Cardoso Silva Para achar a bandeira do Rio Grande do Sul E a secretária de Educação e Cultura A professora Salete Libardi Para achar a bandeira do município E durante o achamento Vamos acompanhar O hino nacional brasileiro Música 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 Ouviram dois pirangas Marches flácidas De um povo herói Cobrado retumbante E o sol da liberdade Em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Seu penhor Dessa igualdade Conseguimos conquistar Com o braço forte Em que eu sei A liberdade Desafia o nosso peito A própria morte Ó pátria amada E com a pátria Salve, salve Brasil Música 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 Deitado eternamente Tem mais Verás que o filho teu Verás que o filho teu Não foge a tudo Em que ninguém te adora A própria morte Música Entre outras viras No Brasil Pátria amada Dos filhos deste Sou razão A gente Pátria amada Brasil Música Aplausos Aplausos Neste momento Convido O senhor Prefeito Municipal Luiz Antônio Cruelborer Para fazer O discurso O discurso De abertura Do desfile Cívico Alusivo A semana Da pátria 2016 Bom dia A todos Os presentes Sejam todos Muito bem vindos Nesta manhã O cumprimento Das autoridades Citadas Hoje então Nós teremos O nosso desfile Que é o encerramento Das comemorações Da semana Cívica Todos sabem Que o evento Era para ter ocorrido No fim de semana Passado Mas houve a transferência Para este domingo E isto acabou Fazendo um momento Interessante Porque nós estamos Hoje Entre o fim Da semana Cívica E o início Da semana Farroupilha Que são dois momentos Que para nós Gaúchos Eles se completam São momentos Onde nós Reverenciamos Os nossos antepassados Saudamos A nossa cultura Nossos usos Nossos costumes Reverenciamos A tudo Que nos é importante Na pátria E no estado E isso Nos faz Ser um povo Diferente Nos faz Ser um estado Diferente Na nação Nós somos Considerados Um estado Politizado Com nível De educação Elevado E isso Se faz Porque nós Temos raízes Nós temos História E o município Hoje Nesse ano Então Nós comemoramos Os 50 anos E isso Se soma A esses fatos Porque Nossas comemorações Estão sendo baseadas Justamente em cima Disso Em cima Da nossa origem Dos nossos antepassados Da cultura Que recebemos Do trabalho Que foi feito Para o desenvolvimento Do nosso município Então Tudo isso Se soma Hoje E será o tema Do nosso desfile Aonde Quem desfilará Aqui as entidades As escolas Estarão mostrando A nossa história Estarão mostrando Os nossos antepassados Como que nós chegamos Aqui E por que nós somos Hoje O município Que nós somos Então gente Seja um bom domingo A todos Que a gente tenha Um excelente espetáculo Agradeço mais uma vez A presença de vocês E prestem bem atenção Que nós estamos hoje Reverenciando o cidadão E patriotismo é isso É o cidadão Poder todo dia Trabalhar Desenvolver E ajudar a sua comunidade O seu município O seu estado E é isso que nós temos aqui Muito forte em Augusto Pestana Muito obrigado Pela presença de todos A Secretaria Municipal De Educação e Cultura Tem como lema Em rede Cuidando da vida Considerando Que é o dever de todos Cuidar da vida Sendo este cuidado Um ato de civismo E patriotismo A rede municipal O ensino tem como tema Do ano letivo de 2016 Ao abrir um livro Revive-se uma história Este tema foi escolhido Fazendo alusão As comemorações Do cinquentenário Do município Onde cada entidade Irá contar Apresentar um pouco De sua história História essa Que marca positivamente A história dos 50 anos De Augusto Pestana E para dar abertura A este desfile cívico Que tem como tema O cinquentenário Do município De Augusto Pestana Fazem-se presentes As soberanas eleitas No início deste ano Para cumprir Um mandato de dois anos Tem neste ato A sua participação Como nos demais eventos Já realizados Bem como Os demais eventos A serem programados Registramos Que as soberanas Estão sendo conduzidas Em veículo antigo De propriedade Do senhor Milton Estralhoto Retratando muito bem O tema deste desfile Que é o cinquentenário De Augusto Pestana E com certeza Retornará No tempo Relembrando De passagens vividas Pelo povo Desta pujante terra Troquei coisas Troquei coisas Há? E aí E aí Nós Ratatat driver Há? 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 Eu sou um Há? Há? Vá Obrigado. Obrigado. Para apreciação de todos, então está passando na rua Coronel Soares de Barros as soberanas do município de Augusto Pestana, que foram eleitas então este ano com um mandato de dois anos e tem o compromisso de participar dos eventos, divulgar o município de Augusto Pestana nas suas potencialidades. E após elas passarem pela rua, elas estão convidadas para subir ao palanque para prestigiar a apresentação das escolas e das demais entidades que vão passar pela rua Coronel Soares de Barros. É importante registrar também que este caminhão, para os mais jovens, ele é uma grande novidade. Inclusive para nós que estamos aqui apresentando, também é uma novidade, pois é um caminhão de muitos e muitos anos atrás. Verdade, um caminhão de rara beleza, né? Maravilha. Uma relíquia. Os cremistas não gostaram muito, né? Mas vamos aplaudir. E fazer o quê? Lindos. Lindo caminhão. Aí, vamos aplaudir. Soberanas, o município de Augusto Pestana. Nove horas, trinta minutos agora. E a nossa APAE, na cidade de Augusto Pestana e nesta região. A história da APAE, da fundação até os nossos dias. A ideia de se fundar uma escola especial em Augusto Pestana surgiu mediante a necessidade de oferecer aos portadores de deficiência um espaço onde se pudesse crescer como pessoa e sua integração no grupo social. Inicialmente, no dia 21 de setembro, melhor, de agosto de 1985, foi fundada a APAE pela senhora Elíria Root. O Elíria Root dos Reis concretiza-se a ideia com o apoio do Poder Público Municipal e pais de crianças portadoras de deficiência. A primeira diretoria foi composta pelos seguintes pais. Elíria dos Reis, Nelson de Lima, Leona Gettems, Frittoldo Biggers. Enquanto isso, a documentação estava sendo agilizada para o registro, o entendimento, a clientela. Iniciou-se em prédio cedido pela paróquia São José como centro de reabilitação. Inicialmente com 12 alunos, dois professores e um médico cedido pela prefeitura, um psicólogo e um assistente social contratadas pela instituição, a APAE. A demanda foi aumentando, o trabalho reconhecido, então no decorrer do ano, chegamos ao patamar de 50 alunos. Posteriormente, assinamos o convênio com a LBA. A partir desse momento, a próxima meta seria a construção do prédio próprio para oferecer à clientela um espaço físico adequado dentro dos parâmetros exigidos para o trabalho em educação especial. Os recursos para o início da obra vieram das seguintes fontes. O primeiro recurso que recebemos foi da LBA, MEC, Poder Público Municipal, doações da comunidade, recursos próprios da instituição. Os terrenos foram doados pelo município. Hoje, quando completamos 31 anos, com um prédio de 262 metros quadrados e uma área coberta de 180 metros, com toda a infraestrutura necessária aos atendimentos, que se dá a nível de estimulação precoce. Ensino fundamental por ciclos com duração de 3 anos, cada ciclo. O EJA, etapas 1, 2, 3, 4 e 5. Atendimento social e psicológico. Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada A Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada foi inaugurada no dia 27 de fevereiro de 2015, em novas instalações. Situada na rua Arthur Schmidt, composta pelas turmas Bersário 1, Bersário 2, Maternal e Jardim, atendendo um turno parcial e integral, uma equipe de trabalho qualificada, composta de uma diretora, Rosângela Ferreira, 7 educadores, 8 monitores e 3 funcionárias. Oferece educação às crianças de 0 a 3 anos de idade, Além de cuidar, atende as necessidades básicas de afeto, alimentação, abrigo e saúde. Também desenvolve uma ação educativa voltada para a complementação da educação familiar e da comunidade. A escola tem como tema o ano letivo, ao abrir um livro, revive-se uma história, onde se desenvolve ações pedagógicas através de projetos dentro da faixa etária de cada criança, garantindo assim oportunidades de conviver de forma sistematizada e estruturante, com as informações do meio, oferecendo condições de construir conhecimentos. Elaborando e efetivando seu projeto pedagógico numa ação conjunta, escola e comunidade. A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, visa proporcionar atividades que despertam a curiosidade, criatividade e motricidade. Também desenvolvidos projetos do programa A União Faz a Vida, com a proposta de cooperar, aliada a participação da comunidade escolar, para construir seus conhecimentos de forma lúdica e significativa, desenvolvendo a imaginação e o senso crítico na perspectiva de contribuir para a formação de sujeitos participativos. A Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada está representando, neste desfile cívico, a colonização do nosso município de Augusto Pestana, que inicia-se por volta de 1870, por descendentes portugueses. Em 1891, chegaram os primeiros imigrantes italianos, e em 1901, chegaram os imigrantes alemães. A equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada, como parte da Rede Municipal de Educação, homenageia o município pelo seu cinquentenário como habitantes, valorizando nossas culturas e a diversidade cultural. A equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada, A equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada, A equipe da Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha Dourada, para sobra cidade circulam os iguais e atras e atras e atras e atras. Vamos aplaudir a belíssima apresentação do Instituto Odão Felipe Pipe do município de Santo Ângelo Que veio com sua banda fazer esta apresentação no desfile em homenagem ao cinquentenário de Augusto Pestano A banda sempre traz, sempre dá um aspecto festivo, alegre, e essa não é diferente Nos enche os olhos aqui com muita alegria, essa banda que nos vem da cidade de Santo Ângelo A banda sempre traz, sempre dá um aspecto festivo, alegre, e essa não é diferente A banda sempre traz, sempre dá um aspecto festivo, alegre, e essa não é diferente Vamos aplaudir a banda Revivendo emoções Na cidade de Santo Ângelo Abrilhantando, portanto A semana de desfile cívico Nesta manhã de domingo Que beleza a apresentação desta banda Banda Revivendo emoções A semana de desfile cívico Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aplaudir a banda da escola. O Dão Pipe de Santo Ângelo vem aqui em nossa cidade fazer esta bonita apresentação. O Dão Pipe de Santo Ângelo vem aqui. 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 Parabeniza os organizadores e os organizadores e os organizadores e os organizadores e os integrantes da banda. O Dão Pipe de Santo Ângelo vem aqui. 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 E o Pipe de Santo Ângelo vem aqui. O Dão 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 Pipe de Santo Ângelo vem aqui. Após temos o Pelotão Pipe de Santo Ângelo vem aqui. O Dão 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 Pipe de Santo Ângelo vem aqui. Método de Santo Ângelo vem aqui. E vem aqui. E vem aqui. Primeiros passos, primeiros passos, primeiros passos, primeiros passos, primeiros passos, primeiros passos, daqui da cidade de Augusto Pestano. A escola tem 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 a missão de educar para ser, fazer e viver a diferença. O Dão Pipe de Santo Ângelo vem aqui. 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 78 anos. 78 anos. Em 1966, o grupo escolar da sede. Em 1976, grupo escolar da sede e escola de segundo grau Augusto Pestana. E em 1977, escola estadual de primeiro grau José Lang. Em 1980, a escola estadual de primeiro e segundo grau José Lang. No ano de 2000, passa a denominar-se então Colégio Estadual José Lang. Tem como patrono o senhor José Lang, por ter sido benemérito, colonizador e líder comunitário. Há de volta e tarde. O Dão Pipe de Santo Ângelo vem aqui. Vamos lá. Abertura Encerramento portanto Nesse dia 11 de setembro Da semana da pátria As comemorações cívicas Do município de Augusto Questana Belíssimo desfile Nesse dia de domingo maravilhoso Sol fantástico Deus nos brinda com um dia espetacular Abertura 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 A harmonia dos equipamentos, dos instrumentos Faz realmente com que a escola José Lange Faça um belíssimo desfile, maravilha Parabéns, a escola José Lange Belíssimo desfile Obrigado pela presença de vocês Semana da Pátria de Agosto Pestano agradece Obrigado por assistir 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 Boa noite sea por assistir Avenida Cada dia Toda e qualquer história de um povo passa pela educação Dana do Colégio José Lange e também passa pelas crianças imagina, ali estão professores, administradores de empresa, o novo prefeito do município quem sabe um presidente da república não está por ali, por que não? olha aí olha que maravilha, que coisa bonita, vocês são um exemplo realmente de cidadania um exemplo de patriotismo nesse sol quente vocês estão aqui, em amor a pátria em amor ao município em amor a história deste município podemos visualizar ali também tomar homenagem a patrona da biblioteca a professora Verônica Kippel e aí Obrigado. 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 O Colégio Estadual José Lang traz em sua trajetória a certeza de que toda e qualquer história de um povo passa pela obrigatoriedade pela educação. Em frente ao palanque, então, a escola mostrando as tecnologias mais antigas, um mimiógrafo e também uma máquina de escrever. Falando em tecnologia, voa sobre nós aqui um drone que com certeza está fazendo belas imagens, fotografias e tudo mais, né? Aqui, que daqui um pouquinho mais você vai ver por aí as fotos de filmagens realizadas com certeza por esse drone que está de olho na gente aqui. Espetacular. A tecnologia hoje não tem mais limites, né? Fantástico. Avançou de uma forma muito gradativa. Incrível. Isso não quer dizer que ainda não temos problemas na tecnologia, ainda se tem muitos problemas, né? Mas está sendo corrigido ao longo desses tempos aí, está sendo... Até os aviões aí de vez em quando, né? Mas o homem, Deus dá a força para o homem corrigir, né? E quantas novidades podemos ter ainda pela frente? É verdade. Nos últimos dez anos foi incrível, né? Quem sabe nem dez anos tivemos um avanço impressionante. E aí está o papel das professoras, das escolas, dos alunos, né? Nesse avanço tecnológico que deve ser aprimorado ano após ano. Vamos conferir aqui a hora certa. Agora já estamos com... 10 horas e 45 minutos. Mas funciona esse negócio. Hora certa, funciona aqui. Beleza. Esse é o Colégio Estadual do José Lang. A sua passagem aqui em frente ao palanque oficial do evento. Parabéns a vocês em nome da comissão organizadora do município de Augusto Pestana, da Semana da Pátria. Desfile Cívico. Obrigado pela presença de todos. Colégio Estadual do José Lang. Tem um desfile enorme. Maravilha. Vocês realmente mostraram muita carra, muita criatividade aí. E muito esforço também. A gente sabe da parte de cada um de vocês para participar hoje, né? Dormir um pouquinho mais domingo sempre é bom. E vocês estão aqui. Obrigado mais uma vez a presença da Escola José Lang. Também um pelotão que traz a reciclagem, reaproveitando pneus, com almofadas, cultivo de flores, bancos, bancos, muito bonito. Parabéns pela iniciativa. Também valorizando o esporte. Cerrando então o colégio José Lang, seu desfile nesta manhã de domingo, aqui na rua Coronel Soares de Barros. Obrigado. 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 A turma de alunos especiais também, que o colégio possui, passando em frente ao palanque. A turma de alunos especiais também, que o colégio possui, passando em frente ao palanque. A escola estadual de ensino fundamental Miguel Couto, uma instituição de ensino localizada na zona rural do município de Augusto Pestana. Ela tem a sua origem em uma escola comunitária particular, aula mista de Arroia do Paulo, fundada por imigrantes italianos no ano de 1912, na localidade hoje como Vila Rosário. Por seus mais de 100 anos de existência, a escola foi particular, mantida pela própria comunidade, ligada ao município de Ijuí e a partir de 1958, estadual rural. Bem como em todas as comunidades formadas por imigrantes, no caso de Rosário, a maioria italianos. Após ser atendidas as primeiras necessidades, tais como abrigo, preparação da primeira lavoura e alimentação, a comunidade volta-se para prover a necessidade espiritual. Ou seja, a construção de igreja e a instrução para os filhos. E a escola, em alguns casos, por certo tempo, ambas ocupavam o mesmo prédio. Mas logo, que possível, providenciava-se o prédio adequado para a escola. Como política, a educação, ano de mãos dadas em nosso país, os programas educacionais e a organização do ensino mudaram conforme mudanças governamentais no país, estados e municípios. Desta forma, a escola passou por diversas transformações durante o seu século de existência, tanto na questão de organização, como instituição, bem como nas questões pedagógicas e educacional. O êxodo rural e o controle da natalidade colocaram em risco o funcionamento de inúmeras escolas da zona rural e acarretou o fechamento da maioria delas em nossa região. Principalmente no final dos anos 80, na década de 1990, permaneceram aquelas que se tornaram sede de nucleações e ou as que receberam o direcionamento do transporte escolar, o que garantiu o número de alunos suficiente para continuar. Apesar disso, a crescente urbanização continua a ameaçar o funcionamento das escolas rurais. Apesar disso, a crescente urbanization! Apesar disso, a crescente urbanização é muito ampliá unebru. Apesar dení o��ii em Hammersfield, a crescente urbanização 맞 sortes, os de mon NO栗. E essa é a antiga cancela, né? Quem é que não conheceu um portão desses? Ah, esse portão tem história, tradicionalíssimo, as fazendas. Os portões ainda existem nas cidades. Os fazendeiros trouxeram para a cidade esses portões de madeira que ainda se vê. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Couto conta atualmente com 60 alunos nas nove séries do Ensino Fundamental. Onze professores e três funcionários. Como diretora, a professora Liane Eleni Rosler, Stamborski. Três linhas de transporte escolar trazem alunos de outras localidades e também da cidade e completam seu quadro discente com crianças e adolescentes da própria comunidade de Rosário. Na história do município de Augusto Pestana, a fazenda do Cadeado e sua vizinha Retiro fazem parte da rota de entrada dos imigrantes que vinham instalar-se a nova colônia. O lugar ficou conhecido como Serra do Cadeado, sendo hoje a localidade de Rosário o limite entre o nosso município e as terras e justamente esse. A referência que a escola traz para o desfile de hoje como uma homenagem ao cinquentenário de emancipação do município de Augusto Pestana. Rosário, o limite do Cadeado. Adriano, e vemos aqui já a Escola Estadual Técnica Guaramano que já está aqui quase em frente ao palanque oficial. A Escola Estadual Técnica Guaramano, centro estadual de referência em educação profissional do município de Guarani das Missões, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Fundada por imigrantes poloneses no ano de 1906, possui 110 anos de existência. Desenvolve uma educação de qualidade, embasada em valores de vida, disciplina e excelentes projetos de pesquisa, extensão e comunitários. Atende mais de 800 alunos, oriundos de mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul e outros estados. Oferece regime de internato, semi-internato e externato. A Escola Guaramano é hoje uma das melhores escolas técnicas do nosso estado. Tiradentes, da Brigada Militar de Ijuí. Neste momento, desfila um pelotão do Colégio Tiradentes, da Brigada Militar da cidade de Ijuí. Sendo comandante ou comandado pelo aluno do terceiro ano, Rúmulo Zambra Mercer Schmidt. E o estandarte é conduzido pelo aluno do terceiro, Eduardo Andrioli, ou Andriolina. O Colégio Tiradentes, da Brigada Militar de Ijuí, foi criado em 6 de agosto de 2009. Resultado dos esforços conjugados de entidades, órgãos governamentais e não governamentais, sediados em Ijuí. O Colégio Tiradentes atende atualmente 196 alunos, sendo 85 do primeiro ano, 71 do segundo ano e 40 do terceiro ano, todos do ensino médio. Um oficial superior da Brigada Militar, o Major João Volney Guerra Espagnol, é o comandante do Liceu Militar, o qual conta com 34 docentes da rede pública estadual que ministram as disciplinas curriculares desta última fase da educação básica. Outros 14 militares compõem o quadro de colaboradores da gestão escolar e os 5 funcionários civis contratados pela Secretaria Estadual de Educação. O Colégio Tiradentes de Ijuí tem como lema educar e formar cidadão para o mundo. Tem por finalidade proporcionar o ensino médio e preparar os alunos para o ingresso na educação superior e promover a dignidade da pessoa, oferecendo ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, preparando-os para o exército ou para o exercício pleno e consciente da cidadania, o que resultou na excelente classificação no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, ou seja, primeiro lugar entre as escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o ingresso de novos alunos para o ano de 2017, através de processo seletivo, conforme edital e informações no Colégio Tiradentes de Ijuí. Quando da organização da primeira luta, três membros da paróquia evangélica de Augusto Pestana foram à cidade de Cristiumal para buscar informações sobre o PROSFEST, tradicional festa que acontece naquele município. Ficaram impressionados com as bicicletas diferentes que alegravam o desfile festivo e fizeram o convite para que se apresentassem na primeira Lutherfest, em Augusto Pestana. Está passando então em frente ao palanque a Centopeia. E o desfile da Centopeia de Cristiumal foi um sucesso. Já naquela ocasião surgiu a ideia de criar a própria Centopeia em Augusto Pestana. Essa ideia se prosperou e um grupo de interessados resolveu mandar fazer a Centopeia. A Centopeia congrega casais da paróquia evangélica e da comunidade pestanense, mostrando assim que a união e dedicação tudo é possível. O grupo de danças folclóricas Lustig Junken foi criado em 28 de julho de 2001 com o Instituto, ou com o intuito de animar a primeira Lutherfest, através da iniciativa dos pastores Hilton Góris e Cristiane Plautz. Além de ser um espaço para crianças, jovens e adultos praticarem uma atividade saudável, onde poderiam trocar experiências, dançar, conhecer novos lugares e vivenciar uma cultura alemã. Que em seus antepassados cultivaram. O nome Lustig Junken surge e significa juventude alegre, caracterizando como um grupo animado, bastante presente nas atividades do município, o qual já representou Augusto Pestana em mais de 45 cidades. O grupo Lustig Junken é associado em gramado na Associação Cultural Gramado na Casa da Juventude, onde fica a Série da Cultura Alemã no Brasil. E tem suas danças trazidas da Alemanha, repassadas por professores alemães, e uma vez por ano isto é feito em gramado. O traje é do vale do rio Guttach, que fica no estado de Baden-Württemberg, na região da Floresta Negra na Alemanha, e era usado nos anos de 1870. Em 1875, o Rio Grande do Sul recebeu a primeira leva de imigrantes. Fãs, italianos, a maioria vindos do norte da Itália e outras procedências diversas. Fugindo dos problemas sociais e atraídos pela propaganda do governo brasileiro, deixaram sua pátria em busca de vida digna e prosperidade. Brasil, além de poucos pertences, fé, determinação e hábitos próprios. Ocuparam inicialmente o Planalto Gaúcho, que no decorrer do século XXIX, migraram e espalharam sua força de trabalho por todo o estado. Descendentes desses italianos de Augusto Pestana, viram em 28 de julho de 2001, concretizado um sonho. Através de uma parceria entre o município de Augusto Pestana e pais de dançarinos, foi fundado o grupo de danças italianas Amore. O grupo já tem muita história com a apresentação em diversos municípios do estado e também em Santa Catarina, levando o nome de Augusto Pestana e contando um pouco da cultura italiana através da dança. Também está sempre presente nos eventos do município e em que é chamado para participar. Conta com duas categorias de dançarinos. Cori Taliani, com crianças até 13 anos, e Belli Ragazzi, com jovens e adultos a partir de 13 anos. Até final de agosto, o coreógrafo era Jonathan Manica dos Santos. E a partir de 1º de setembro, assumiu o grupo os coreógrafos Fabiane Chimansky e Thiago Reis. O grupo parabeniza o município pelos 50 anos de emancipação e orgulha-se de participar da história. Se aproximando do palanque oficial, as invernadas do CTG Porteira do Cadeado. O lema, a chave da tradição. Patrão da entidade Jean-Michel, e também representa a entidade As Prendas de Faixa e Os Peões de Crachás, atualmente composto pela Invernada Artística e Campeira. A invernada artística do CTG Porteira do Cadeado são apresentadas em duas categorias, pré-mirim e mirim. As invernadas vêm participando de programações locais, regionais e estaduais, sempre destacando e promovendo a cultura tradicionalista gaúcha, bem como divulgando o CTG Porteira do Cadeado. Porteira do Cadeado é o município de Augusto Pestana um dos objetivos do movimento tradicionalista gaúcho. É agregar a famílias, possibilitando o rescate, preservação e a promoção da cultura gaúcha. Sendo assim, auxiliando na educação dos jovens e valorizando o tradicionalismo em nossa sociedade. A invernada campeira vem participando de rodeios locais, regionais e estaduais, sendo destaque a busca da chama criouca. No dia 21 de maio de 1992, por iniciativa das senhoras Edelgard Hartmann, esposa do pastor Elson Hartmann, Edi Beck, Nair Zollinger e o pastor aposentado Bernardo Rosner, reuniram-se a fim de iniciar atividades de um grupo da melhor idade, o qual foi denominado Grupo de Idosos Santo André. Inicialmente assumiu a coordenação do grupo a senhora Nair Zollinger, a qual foi responsável pelo grupo de 19 de fevereiro de 1998, sendo nesta data oficialmente denominado de Grupo Terceira Idade Viva a Vida. O primeiro presidente eleito foi o sócio Oswaldo Hermandreves, tendo como coordenadora do grupo Nair Zollinger durante vários anos. Atualmente o grupo conta com mais de 500 sócios, realizando uma reunião mensal todas as terças e quintas-feiras do mês. Promove dois grandes bailes, um em abril e outro em novembro, dois almoços e ao meio-dia outro em dezembro. Tendo hoje como coordenadoras Nair Zollinger e Ledi Michels. Também participa do desfile cívico em homenagem à pátria, o Centro de Saúde Popular. Situado junto ao Salão Paroquial São José, realiza atendimentos todas as terças e sextas-feiras. Disponibiliza fitoterápicos a base de tinturas, xarofas, pomadas e sabonetes medicinais. O trabalho é realizado por um grupo que conta com 13 voluntárias da comunidade. O Centro de Saúde Popular acredita que o uso de medicamentos naturais é importante para a saúde de todos. Aqui aportando em frente o palanque oficial, a Escola Estadual de Ensino Médio Emílio Glitz. A Escola Estadual Emílio Glitz situa-se na rua Inocêncio Terra 272, no bairro Getúlio Vargas, fazendo em 2016 61 anos de funcionamento. A escola funciona no diurno e noturno, atendendo 587 educandos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. A equipe diretiva é formada pela diretora Adriana Soares Pereira, pelas vices Márcia Regina Salles, ou Célis Oliveira, Mânica Bortolom, ou C. Osmeri Grot. Possui 51 educadores e 14 funcionários. O objetivo da escola é desenvolver ações educativas buscando o aprofundamento teórico dos seus educadores, considerando a história de cada educando e visando a participação dos pais no processo de aprendizagem. Tema do trabalho desenvolvido neste ano é Emílio Glitz, conhecimento e humanização, sendo tema do ensino fundamental anos iniciais, nós e o mundo que nos cerca. Nos finais, separando conflitos para melhor conviver, o ensino médio, tecnologia social e seus desafios. Banda Marcial Emílio Glitz é composta por 40 educando o ensino fundamental e médio. e o regem, o educador Cláudio Alfredo Persson. Se aproxima o cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que tem como lema, em rede cuidando da vida, considerando que é dever de todos cuidar da vida, sendo este cuidado um ato de civismo e patriotismo. A rede municipal de ensino tem como tema, do ano letivo de 2016, ao abrir o livro, revive-se uma história. Este tema foi escolhido fazendo alusões às comemorações do cinquentenário do município, assim como também o cinquentenário do município que foi escolhido como tema deste desfile cívico. Pois comemorar 50 anos de história do nosso município nos remete a vários fatos históricos que se constituíram, constituem e constituirão durante os anos, como as histórias das pessoas, das entidades, do comércio, da comunidade em si. A Secretaria Municipal de Educação, neste ano de 2016, vem desenvolvendo um trabalho de formação constituída de professores em parceria com o Cicred. Através do programa União Faz a Vida, programa este que abrange todos os alunos e professores da rede municipal de ensino. Outro trabalho que está sendo realizado de forma intensificada na rede de ensino é o trabalho sobre a educação física, onde as ações que serão realizadas nas escolas e nas secretarias de educação valem pontos dentro do programa Integração Tributária e também revertem em retorno financeiro para o município. No ano de 2016, a escola da rede fizeram... A escolha da rede fizeram a escolha do mascote, do nome do mesmo. O qual se chama Fiscalito e virou o símbolo do programa na rede municipal da educação fiscal. Se aproxima também a Biblioteca Pública Municipal Clemente Keller, que está situada na Prefeitura Municipal e dispõe de livros e acesso à internet, oportunizando acesso à pesquisa e estudo para a comunidade. O intuito dever vitalizá-la está se pensando um cantinho para a leitura, lúdico e atrativo para que as crianças possam ter um local para realizar a leitura e contação de histórias. No seu municipal doutor Orlando Dias Ataíde, nesse ano em que comemoramos o cinquentenário, ou 50 anos, a Secretaria de Educação e Cultura faz... Está certo? É isso aí? Faz. A Educação e Cultura faz alusão ao cinquentenário, fazendo uso de objetos doados ao museu. Considerando que tudo tem uma história. A educação no município também tem a sua. Por isso, vem nesse evento demonstrando como acontecia antigamente e como ela acontece hoje. Também trazemos presente hoje o senhor Aldino Baiotto, que foi ao Egito em uma missão de paz, servindo ao Exército Brasileiro no 17º Regimento de Infantaria de Cruz Alta, pois havia uma disputa entre Egito e Israel pelo canal de Suez. Foram 36 dias de viagem até chegar ao Egito, em navio de guerra denominado Aripaheiras. Foram meses de trabalho muito difícil e sacrificado, fazendo vigília na linha de demarcação com o Israel. Ao senhor Aldino, nosso reconhecimento e valorização por ser Augusto Pestanense. A história da saúde no município de Augusto Pestana emana do ano de 1939, na época Vila Doutor Pestana, segundo o distrito do município de Ijuí. Nesse período, a comunidade se mobilizou através de um grupo de pessoas do idealizador Padre Francisco Burman. Fundaram a Associação Protetora do Hospital São Francisco. Muitos anos foram necessários para que a construção do Hospital São Francisco se concretizasse. Os principais planos de construção foram traçados pelo Dr. Orozimbro Correia Sampaio e, posteriormente, foram assumidos pelo Dr. Orlando Dias Ataídes. A ampliação e as adequações se sucederam considerando necessidades das demandas que foram surgindo ao longo dos anos até a presente data. Em 1975, foi criado o Posto de Saúde do Estado, onde se desenvolviam ações preventivas como vacinas de rotina e campanhas, atendimento médico, odontológico e fornecimento de medicamentos básicos, ações que se somaram ao Hospital São Francisco para fortalecer a saúde no município. A municipalização da saúde na condição de gestão plena da atenção básica marcou a história da saúde no município de Augusto Pestana no ano de 1998, onde o município assume a responsabilidade na época, prevista em lei. A partir desse momento, implantou-se a primeira equipe de estratégia de saúde da família. Posteriormente, foi implantada a equipe de saúde bucal. As estratégias de saúde da família fazem parte da etapa fundamental da reorganização da atenção básica, contribuindo para a construção do modelo de vigilância à saúde preconizada nos princípios e diretrizes do SUS, destacando alguns princípios, a humanização, da solidariedade, do respeito, da igualdade e da responsabilidade. O Hospital São Francisco passou por períodos onde as dificuldades financeiras foram encaradas como um desafio a ser superado e, como não podia ser diferente, alternativas foram buscadas. Em 2003, o município, através do hospital, foi habilitado a Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas, CAPS. Considerando o período histórico, percebemos que a saúde sofreu profundas transformações no nosso município. Observando nossas demandas, aperfeiçoamento e ampliando os atendimentos ao usuário para contribuir com avanços a partir de nossa igualdade ou singularidade, assumimos como... Deixa eu desgrudar a minha folha aqui. Assumimos como equipe a missão de criar a própria identidade da saúde com foco na educação, ação e prevenção. Também se presente nesse desfile a assistência social, que foi criada em 23 de novembro de 1977. Abrindo o desfile as suas duas participantes mais antigas, Irmandila Tavares Pereira Carvalho e Silda Maria Gergin, que acompanham há mais de 15 anos o grupo. Com 111 famílias cadastradas, na época, a assistência social tinha como principal objetivo dar assistência à população carente, a do nosso município. E o trabalho era desenvolvido pela LBA e posteriormente pelo núcleo de voluntários. Em 2009, foi criado o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, unidade responsável pela oferta de serviços de proteção social básica, sendo a porta de entrada para os serviços dos SUAS. O CRAS, considerado a casa da família, atende atualmente cerca de 250 pessoas nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e o Programa de Atenção Integral à Família, o PAIP, contribuindo para a inclusão social de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais. Também estão ligadas ao CRAS, visitas domiciliares, cadastro único, Bolsa Família, plantão social, BPC, cursos profissionalizantes através de parcerias como o SENAR, SENAC, Instituto Federal Farroupilha e disso participam muitas pessoas fazendo a história do município e a todos a nossa homenagem. 11 horas agora com mais 20 minutos e aqui já se vê por certo o enfoque dessa semana que iniciamos, né meu compadre? a gaita, o violão, a sanfona, o chapéu, o traje campeiro, beleza, maravilha, a pilsa, né? A Semana Farroupilha vem aí, com certeza. Vamos largar tudo de mão, vamos festejar um pouco porque a vida não é feita só de seriedade, de trabalho, de coisas, né? Daquele dia após dia, duro, sempre, né? Sempre sofrendo marretado, mas temos que descansar um pouco. E a Semana Farroupilha dá pra se fazer isso, né? Se aproximando também do palanque oficial, o Conselho Tutelar, que foi criado conforme lei federal 8.079 de 1999, sendo criado em Augusto Pestana em 30 de outubro de 2000, do ano de 2000, pelo então prefeito senhor Nelson Ville. Logo após a criação do Conselho Tutelar para ocupar o cargo dos cinco primeiros conselheiros, em 1º de março de 2001, em nosso município, 24 cidadãos concorreram para ocupar as vagas neste órgão. Em nosso município, existe o Conselho Tutelar composto por cinco conselheiros, agora exercendo a função por quatro anos conforme a nova legislação. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não judicialmente, encarado pela sociedade deselar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Assim, definidos em lei, atuando durante 24 horas, conselheiros sempre visitando, informando e orientando crianças e adolescentes, como também auxiliando pais no cumprimento de suas responsabilidades. Segundo o Estatuto deste órgão, o ECA, principalmente sobre os artigos 101 e 129, o Conselho Tutelar tem claramente suas atribuições descritas no artigo 136 do mesmo Estatuto. Conselho Tutelar sempre presente nos eventos do município. Está se aproximando também um veículo da Secretaria de Agricultura. Meio século de evolução da agricultura no município. Iniciou-se com a tração animal, arando a terra com bois e transportando os produtos através de carroças. Atualmente, máquinas modernas são utilizadas para plantar, pulverizar, colher, produzir alimentos para a bacia leiteira que se destaca no cenário estadual. Parabéns, agricultores, pelo seu trabalho nas comemorações do cinquentenário do município. O Departamento do Meio Ambiente que, dentre os seus principais anseios, aborda uma questão primordial que envolve a população no meio ou no mundo inteiro. Que planeta você quer deixar para os seus filhos? A resposta para esse questionamento nos remete mais uma vez ao fato de que preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos. Para isso, presente no dia de hoje uma representação de meio ambiente doméstico, totalmente decorado com materiais recicláveis, intitulado do lixo ao lixo. São paletes de madeira, restos de tecidos, garrafas, pet, latas e outros objetos, representando a importância da coleta seletiva do lixo urbano que ocorre em nossos municípios desde mil ou de 2015. O objetivo é desconstruir a antiga ideia de que descartar ou descarte de materiais de lixo é coisa inventada. também presente neste evento a Associação dos Produtores Recanto da Produção fundada em 24 de agosto de 2005 a Associação dos Produtores Recanto da Produção é formada por produtores rurais que produzem artesanalmente produtos coloniais no município. Em dezembro de 2005 com o apoio do poder público foi inaugurada a Casa Recanto da Produção situada em Augusto Pessana na ERS 522 quilômetro 12 A Associação de Produtores Recanto da Produção também tem uma parceria com a EMATER e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e representam a Casa Recanto da Produção no desfile cívico a Agroindústria de Rapadura Cher e também a Quality Alimentos e ambas possuem o selo Sabor Gaúcho Associação dos Artesãos ou dos Artesões e Artistas Plásticos de Augusto Pessana A Associação dos Artesões e Artistas Plásticos e Artesões de Augusto Pessana foi fundada em 2 de novembro de 1999 com o objetivo principal de agregar artesões e Artistas Clásticos de Augusto Pessana valorizando a criatividade através do trabalho artesanal e artístico dos associados destacam-se associação tem por ponto principal a comercialização na Casa Recanto da Produção e também participa de feiras municipais regionais hoje conta com 15 membros atuantes e tem como presidente o senhor ou a senhora Ivete Guterres Mench se aproxima também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que há 50 anos pessoas organizadas se reuniram em busca de seus direitos e união sendo assim em 20 de agosto de 1966 foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Augusto Pessana a luta organizada traria mais conquistas e o sindicato juntamente com a sua federação passaram a fazer grandes ações articuladas buscamos um bem comum e temos que comemorar a chegada ao cinquentenário lutamos para fortalecer cada vez mais o movimento sindical e um agradecimento especial aos fundadores da entidade embora tenhamos grandes conquistas os nossos desafios permanecem pois o sindicato é a nossa ferramenta de luta do agricultor Lions Clube de Augusto Pessana fundado em 31 de maio de 84 pertence ao distrito LD4 seu atual presidente o senhor Jaime Matti na verdade é o companheiro Jaime Matti sua sede é no parque de exposições Alfredo Schmidt e tem atualmente 29 sócios leões o slogan Lions no Brasil significa liberdade ordem nacionalismo e serviço o lema é nós nós servirmos que expressa a alegria dos leões em prestar serviços à comunidade Lions Clube de Augusto Pessana atua integrado com a comunidade servindo ajudando entidades sociais e pessoas necessitadas a associação comercial industrial de Augusto Pessana fundada em 21 de outubro de 1968 em seus 47 anos de atuação conta com 110 empresas associadas tendo a sua frente o presidente o senhor Gilberto Zarr tem como seu principal objetivo o fortalecimento e o desenvolvimento do comércio local e por isso promove a campanha natal premiado sorteando este ano um total de 50 mil reais em vale compras desenvolvendo assim ações e campanhas tornando o comércio mais atrativo e competitivo fazendo parte a indústria mecânica Rosário é uma empresa de pequeno porte e vem desenvolvendo suas atividades há mais de 30 anos em nosso município iniciou suas atividades prestando serviços como oficina mecânica em 1999 passou a fortalecer-se no setor metal mecânico com a fabricação e comercialização de pulverizadores automatização de máquinas agrícolas que levou o nome de auto spray agrofampa há 28 anos atendendo um amigo produtor no seu dia a dia além da indumentária gaúcha possui assistência do médico veterinário André Tamioso ampla farmácia veterinária e agora distribuidor das nações supra para todas as espécies de animais com melhor qualidade do mercado buscando os melhores resultados presente neste evento também a empresa campo e lavoura agronegócios há 22 anos atuando junto ao agricultor da região noroeste em missões do estado do Rio Grande do Sul possui filiais de vendas de insumos e armazéns de recebimento de grãos nos municípios de Augusto Pestana Joia Eugênio de Castro Ijuí Cruz Alta Catuípe Boa Vista do Cadeado Santiago e Capão do Cipó alia-se a esta estrutura uma grande capacidade de transporte e logística que lhe permite agilidade e eficiência aliando os modais rodoviários e ferroviários passando pela precisão na distribuição de fertilizantes no mercado de insumos agrícolas nos dias atuais o nosso universo envolve quase 20 mil associados mais de 1.600 funcionários presença direta de 43 municípios com atuação em toda a cadeia produtiva nosso quadro associativo tem papel determinante no PIB do Rio Grande do Sul do Brasil a Cotrinjuí foi fundada em 1957 sendo sido implantada no auge de uma crise na comercialização do trigo agriplan também presente neste evento foi fundada em 2009 atuando há mais de 7 anos no comércio de insumos equipamentos máquinas agrícolas e cereais presta também serviços de transporte e assistência técnica a título de conhecimento da comunidade pestanense somos a principal empresa do Rio Grande do Sul em fornecimento de aveia branca a multinacional Pepsico aveia está destinada à alimentação humana somos também parceiros da SL Alimentos e colaboradora da Nestlé neste segmento nesta equipe está à disposição ou melhor a nossa equipe está à disposição para melhor atender o amigo produtor do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul também está presente no desfile cívico de 2016 a raseira agrícola trazendo um trator Valtra modelo BT 190 com câmbio automático com 190 HP esse trator é demonstração que quem tiver interesse entrar em contato com o Jardel Birk o setor de esportes amador do município de Augusto Pestana coordenado pelo diretor de esportes o senhor Roberto Assunção e a sua estagiária Andressa Ritminer com o intuito de incentivar o esporte em suas diversas modalidades desta forma a escolinha de futsal do município conta hoje com 28 crianças com idade de 7 a 9 anos sendo desenvolvido para que as crianças possam aprimorar as técnicas do esporte criando novas amizades aprendendo a trabalhar em grupo sentindo o gosto de uma vitória e o apresentizado de uma derrota a prática esportiva também ajuda num mundo melhor com tudo de bom que traz para nós saúde autoestima e espírito de equipe e espírito de equipe motoclube trilheiros fundado em 5 de 11 de 2001 o motoclube trilheiro pestanense com 3 integrantes atualmente está com cerca de 30 integrantes e sócios com o intuito de divulgar o nome da nossa cidade em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul em provas de motocross e futuramente em provas de veloterra sempre contando com o apoio da prefeitura municipal de Augusto Pestana trilheiros duro na queda foi no ano de mil ou de 2009 hoje está com cerca de 20 integrantes divulgando o nome da nossa cidade e nós pedimos agora para os pais das crianças para que tenham cuidado pois inicia-se o desfile dos cavalarianos e para abrir o desfile dos cavalarianos passará pela rua Coronel Soares de Barros o CTG porteira do cadeado mas ainda não terminou minha gente tem o desfile dos cavalarianos vamos lá vocês podem assistir isso é legal o churrasco lá em casa espera se aproximando então o CTG porteira do cadeado o churrasco A aurora, a precursora, o farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor e constância nessa ímpia e justa guerra. Se vão nossas façanhas, devolveu-o a toda terra. A terra, a terra, a terra, a terra, se vão nossas façanhas, devolveu-o a toda terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, como o dinheiro tem que pedir. Acabamos sem estravo, mostremos valor e constância Nessa índia e justa guerra Se vão nossas façanhas, devolveu a toda a terra Devolveu a toda a terra, se vão nossas façanhas Devolveu a toda a terra Integrantes do CTG Porteira do Cadeado Melíssimos cavalos Já preparados para o grande desfile do 20 de setembro, daqui um pouco mais, né? Que beleza Semana Farroupilha, abrindo as suas atividades essa semana Cavalarianos já preparados com os seus lindos cavalos Já se aproxima aqui o piquete Velho Bico, Velho Bica Da cidade de Injuí Olha aí, ali vem vindo um baby A moça ali, ó, que maravilha Já aprendendo nas rédeas do cavalo Segurando a rédea do cavalo Que maravilha, que beleza Cavalo manso Também passando em frente ao palanque oficial Olha o Chaleira Preta Chaleira Preta Chaleira Preta Chaleira Preta Com o garotinho ali já, também, na rédea do cavalo Ô menino, muito bom E assim que se aprende Também se aproximando, Nedir Sentinela do Itaí Piquete Sentinela do Itaí Não importa a situação, manteremos a tradição Foi fundado em 9 de julho de 1993 Piquete Tututa Souza Chegando com seus animais Adestrados Que maravilha Bem aperados Uma marcha invejável Que beleza Que maravilha Aí o aplauso do público Ao Tututa Souza Do município de Augusto Pestana O pessoal já está aportando ali Em frente à loja Iost O CTG Querência Querência da Pátria Querência da Pátria Da cidade de Eugênio de Castro Obrigado, Eugênio de Castro Pelo prestígio aqui, Augusto Pestana Comissão do evento Agradece O que é 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 o que O tempo desaba e o mundo se avança, nada que me conta, mas eu sou mais brava, e tudo remonta, na seca se dava e tudo remonta. Agradecemos também a participação do CTG Querência da Pátria, da cidade de Eugênio de Castro. Encerrando, então, a apresentação do Desfile Cívico de 2016. Vamos encerrando, então, agradecendo a participação do público, da querida Augusto Pestana, da região, dos munícipes que vieram participar aqui conosco, dos municípios vizinhos, os nossos sinceros agradecimentos em nome do município de Augusto Pestana, em nome das entidades que participaram do desfile, obrigado à presença de todos. A coordenação organizadora do desfile, então, agradece a todos que participaram, contribuindo para o êxito deste evento. Bem como a todos que acompanharam e prestigiaram o mesmo, com a sua presença hoje e durante toda a programação desenvolvida na Semana da Pátria. E nós deixamos o convite para que todos prestigiem e participem da Semana Farroupilha, pois o galpão está construído junto à praça e todos têm a oportunidade de participar. Muito obrigada pela presença de todos. Maravilha! Um grande abraço do Nedir, o apresentador aqui, e da nossa querida Adriane Deboa.